A primeira vez? Primeira vez? Que legal, a minha também. A minha também. A sua também? Aprendi, aprendi, não e não. A minha também. Tô brincando. Que legal, tá lindo, tio. A gente tem que liga. Eles são da onde? Tem uma família de rua, não tem nem a rua. Não, não tem. Tem uma família de rua. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, olha só, olha só que maneiro, cara Olha só, olha que maneiro, olha só Olha só, caralho, olha só Olha só, olha só Olha só, olha só Olha só, olha só Olha só, olha só 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 R$%e Olha, olha só R$%ao Aqui tem uma vez R$%ao Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.